Eu te convido para se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que eu posto por aqui. Deixa seu like se você gostar, comenta aqui embaixo o que você quer ver no próximo vídeo, compartilha com as amigas, eu tenho certeza que elas também vão amar. Quer aprender? Bora lá que eu vou te ensinar! Coloquei a linha na agulha e dei um nó na ponta. Vou colocar a agulha em qualquer lugar do tecido e vou jogar para o risco. Vou dar um pequeno ponto e girar com a linha em volta da agulha de 3 a 4 vezes e vou puxar. Não vamos mais precisar desse nó e já podemos cortar. Vá posicionando a corrente de extraço no lugar e segurando com o dedo. Dê um pequeno pontinho do outro lado de onde a linha inicial está e puxe. Vai se formar esta argolinha e você prende a corrente de extraço no meio desta argolinha. Vou dar mais um pequeno ponto aqui no começo, fazendo esta argolinha e passando pela corrente. Agora, vou dar um ponto aqui do lado e sair mais à frente com a agulha para ir iniavando esta corrente. Então, dou um ponto aqui desse lado e saio do outro lado à frente. Entro com a agulha desse lado, saio do outro e mais à frente. Fazendo sempre esta argolinha e prendendo a corrente de extraço em cima do desenho. Coloco a agulha desse lado e jogo mais à frente. Forma essa argolinha, que é o que vai prender a corrente de extraço. E vou fazer esse mesmo processo em todo o contorno do desenho. Posicionei o chatô no lugar que desejo. Vou segurar com o dedo e passar a agulha de baixo para cima pelo fundo. A linha está saindo por dentro do furo. Coloque a agulha na lateral do chatom e volte com ela por dentro do furo novamente. Do outro lado, entre com a agulha na lateral e jogue-a no sentido do próximo furo do chatom. Passe a linha por dentro do furo, dê um pequeno ponto ao lado do chatom e passe a agulha por dentro do furo. Dê uma dobrinha no tecido, que isso facilita a passagem da agulha. Coloque a agulha na outra lateral do chatom e dê um pequeno ponto à frente para a gente encaixar a próxima pedraria. No navete, sempre passe a agulha de baixo para cima. Dê um pequeno ponto na lateral e suba pelo furo. Dê um pequeno ponto na outra lateral e jogue a agulha em direção ao outro furo do chatom. Passe a agulha por dentro do furo, de baixo para cima. Dê um pequeno ponto na lateral e suba pelo furo da pedraria. Do outro lado, dê um pequeno ponto e jogue a agulha um pouco à frente para encaixar a próxima pedraria. Para o corpo da borboleta, coloquei três chatons navete e um redondo. Vou colocar duas pérolas na agulha, vou avançar um espaço que corresponde ao tamanho das duas pérolas e vou voltar na metade. Agora, eu vou passar a agulha apenas por dentro da última pérola. Coloco mais duas pérolas na agulha, avanço um espaço que corresponde ao tamanho das duas e volto mais ou menos na metade. Passo a agulha por dentro apenas da última pérola. Coloco duas pérolas na agulha, avanço um espaço que corresponde ao tamanho das duas e volto à metade desse espaço. Passo a agulha por dentro apenas da última pérola. Vou continuar fazendo esse mesmo processo e preencher todo o espaço da borboleta. Contornei todo o desenho com pérolas, fui aumentando as camadas até chegar ao centro e preencher todo o desenho. Coloquei o ferro de solda para esquentar e com ele eu vou cortar todo o desenho rente a corrente de extrase. E vai ficar assim. A coroa eu cortei de uma maneira diferente e vou deixar o card aqui para vocês assistirem também. Posicionei a aplicação no lugar que desejo e prendi com alfinetes para que não saia do lugar. Coloquei a linha na agulha e dei o nó na ponta. Todo o processo vou fazer escondendo embaixo da aplicação. Vou esconder todos os nós embaixo da aplicação. Dou um pequeno ponto e giro com a linha em volta da agulha de 3 a 4 vezes e puxo. Prendo a agulha no tecido e trago para a aplicação. E vou costurando apenas subindo e descendo a agulha, pegando o tecido e a aplicação. Uma costurinha normal, subindo e descendo a agulha. Vou fazer isso por toda a peça. Vou costurar toda a aplicação, sempre tentando esconder os pontos por baixo das pedrarias. Vá fazendo esses pontinhos em volta de todo o aplique, sempre pegando o tecido e a aplicação. E vai escondendo os pontos por baixo da pedraria. Para a antena da borboleta, eu cortei um pedaço de strass e já fiz um nó embaixo da aplicação. Vou posicionar no lugar. Veja que a linha está de um lado do strass. Vou colocar a agulha do outro lado do strass e jogar ela para a linha inicial. Puxo. Vai se formar essa argolinha. Isso é que vai prender o strass no lugar. Puxo. No começo e no final, gosto de dar no mínimo duas voltas. Minha linha inicial está desse lado. Vou colocar a agulha do outro lado e vou jogar a agulha para o mesmo lado da linha inicial, mas no espaço da frente. Puxo. A linha está desse lado. Vou colocar a agulha do outro lado do strass. E vou jogar a agulha para o mesmo lado da linha, mas no espaço da frente. Vai se formar essa argolinha. E isso que vai prender o chatom no lugar. E assim, eu vou prender toda a corrente de strass. Já prendi toda a carreira de strass. E aqui no final dela, vou colocar uma pedrinha de chatom. Passo a agulha de baixo para cima no furo. Dou um pequeno ponto na lateral e volto por dentro do furo. Coloco a agulha na lateral do chatom e jogo em direção ao próximo furo. Passo a agulha novamente de baixo para cima. Coloco a agulha na lateral do chatom e subo por dentro do furo. Para facilitar, dou uma pequena dobrinha no tecido. Vou colocar a agulha do lado do chatom e jogar a linha para baixo dele para dar o arremate final. Embaixo da pedraria, dou um pequeno ponto e giro com a linha em volta da agulha de três a quatro vezes. Puxo. Agora, jogo a linha de cima para baixo. E corto o excesso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.